Beruz mudou sua atitude alegre para um sério e perguntou o que você me perguntou, pequeninho? Acho que não te ouvi bem. Foda-se. Não é a atitude agradável que eu esperava, mas não é a pior situação. Brows ainda curvando-se respeitosamente respondeu eu tinha perguntado, se você fosse tão gentil ter um combate de treinamento comigo, senhor. Beruz sem mudar muito a expressão séria respondeu eu não te entendo muito bem, eu pensei que você sabia perfeitamente o quão poderoso eu sou. Eu admito que você é muito mais forte do que Vegeta, mas você nem sequer chegar perto do nível de freeza, você está entre uma pulga e um cachorro. Podemos dizer que você é um hamster por enquanto. Você espera que um pequeno hamster enfrente um deus? Francamente, eu não entendo você. Ou você é excessivamente arrogante ou você é um tolo. Brows respondeu, não é nada como isso senhor Beruz, eu entendo perfeitamente qual é o meu nível de poder e eu sei muito bem que eu não tenho uma única possibilidade ou não. Eu mesmo fazê-lo soar. Não era minha intenção desafiá-lo de qualquer forma ou ofendê-lo, senhor. Beruz, cruzou os braços com uma atitude mais relaxada e disse, estou ouvindo você, continue. Bem, parece que ele está disposto a ouvir. Brows inclinou-se e disse, é muito provável que eu nunca possa ter uma oportunidade como esta, ser capaz de experimentar com meu próprio corpo como incrível é a pessoa mais poderosa do universo o olho. Se eu só for capaz de aprender 0.000000000000000001% de vocês seria algo maravilhoso senhor, o melhor presente de aniversário que eu poderia desejar, não é meu aniversário, mas, este a aumentar os pontos para fazê-lo aceitar. É por isso que eu pedi um jogo de treinamento senhor, seria uma honra indescritível. Claro, não pedirei que me ajude por nada, senhor. Eu não tenho muito, mas eu tenho um monte de boa comida cozida por mim naquela casa à direita. Se você me ajudar eu vou preparar tudo o que você quer e você pode levar o que quiser também. Primeiro, eu apapai a atenção deles observando-os com o meu jaga em. Em seguida, eu criei uma boa impressão por ser muito educado, respeitoso e lisonjeiro sem parecer uma toade sem autoestima. Ao mesmo tempo, eu dei para entender que eu não sou uma pessoa comum, aumentando a boa impressão deles. Finalmente, eu dei a esses glutão boa comida. De acordo com minha previsão, se eu pedir um treinamento de combate nesses termos, com respeito e adulação adicionando uma recompensa na forma de comida, ele deve aceitar. Além disso, considerando que eles estão com pressa e que vão querer a comida, eles vão me deixar vivo para preparar a comida. Beerus, ouvindo especialmente a parte em que Broz mencionou a comida, perguntou com entusiasmo, comida? Essa comida é tão boa quanto a que nos deu há pouco? Vis também teve uma reação semelhante. Ótimo. Eu queria aquele rosto. Broz alegremente respondeu, isso mesmo senhor, eu tenho as mesmas ou mais coisas saborosas. Beerus lambeu os lábios como um gato e disse, está tudo bem. Aceito o seu pedido. Estamos um pouco apressados, mas... Eu sou um deus gentil, e não é um problema ensinar minha grandiosidade a um menino tão respeitoso quanto você. Broz muito feliz com sua resposta disse, muito obrigado senhor Beerus, você acabou de me transformar no Sayyad mais feliz do universo. Beerus extremamente reafirmado e satisfeito de si mesmo disse, não é nada, não é nada. O combate durará três minutos. No primeiro minuto eu vou me esquivar. No segundo minuto eu vou apenas desviar e bloquear. No terceiro minuto, eu vou desviar, bloquear e atacar. Você está pronto? Um minuto para atacar? Ele quer me matar. No entanto, naquele momento o senhor Viz interveio tem certeza que o senhor Beerus? Você mal sabe como se conter. Você prefere que eu faça o jogo de treinamento? Beerus respondeu com seu típico acesso de raiva para quem você me levou. Acha que não sei como restringir minha força? Que sou um bruto que destrói tudo em seu caminho? É um jogo de treinamento, é claro que não vou causar danos irreparáveis. Além disso, se eu matá-lo eu não vou ser capaz de provar sua comida, claro que saberei como me conter. Beerus foi até Broz e disse, vamos começar menino, venha até mim sem medo, e lembre-se de sua promessa. Estou um pouco assustado com o último minuto, mas, a oferta é perfeita para minhas necessidades. Sim, senhor. Broz lançou-se em Beerus a toda velocidade com a intenção de socá-lo no peito, no entanto, Beerus se esquivou de uma maneira extremamente fácil e simples. Daquele soco seguido outros 30 socos e chutes, mas Beerus os esquivou com a velocidade e gracilidade de uma borboleta, ele nem precisava abrir os olhos. Broz tinha o Jagan, o que lhe permitiu observar os movimentos dos músculos do corpo claramente, para que ele pudesse antecipar os movimentos de seu adversário. Ao mesmo tempo ele também tinha o In, que devido a sua grande manipulação do Ki, que estava começando a encontrar uma maneira de fundi-lo com seu Nem, permitiu que ele criasse um In de 2 km ao seu redor que pudesse permanecer ativo durante a luta, permitindo assim que os Jagan fossem estendidos a toda essa área. Com essa vantagem, Broz foi capaz de observar em detalhes os movimentos de Beerus de todos os ângulos. Mesmo assim, tentar seguir e entender os movimentos de Beerus foi como tentar seguir toda a trajetória de um raio de luz sendo um Mewp, uma façanha impossível. No entanto, Broz não foi desencorajado, ele entendeu que a brecha seria algo assim, ele só precisava continuar atacando. Embora Broz não tenha conseguido conectar nenhum golpe. Viz e Beerus notaram algo impressionante. A cada golpe o próximo era mais preciso. A cada passo o próximo era mais rápido. A cada reação a ação era melhor. Esta criança está aprendendo enquanto luta em um ritmo monstruoso. Toda vez que ele faz movimentos menos desnecessários e ele os faz de uma forma mais automática e instintiva. Era como se sua miopia estivesse sendo curada, sendo capaz de ver o raio de luz com mais clareza. Sim. 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 Estou melhorando, estou melhorando. Hahaha eu estava certo. Isso é tão excitante. Tão intoxicante. Hahaha, é isso que significa ser um Saiyajin? É por isso que Goku sempre procurou por rivais fortes tão urgentemente? Hahaha eu começo a entendê-lo. Só espero não me tornar um ganso como ele. Broz ainda não deu um único golpe contra Beerus, então ele mudou sua estratégia. Broz usou o movimento que praticava para esta situação 36 cometas ômega. Cerca de Broz apareceu 36 esferas de Ki verde, que o seguiu enquanto ele continuava atacando Beerus corpo a corpo. Quando Beerus se esquivou de um ataque, quando Beerus se esquivou de um de seus ataques, Broz enviou três ou seis dessas esferas contra ele, que graças ao seu grande controle e telecinese estavam seguindo na rima que ele atacou no estilo corpo a corpo. Beerus sem desgrenhado enquanto evitava todos os ataques de todas as direções disse, não é uma má ideia. Com esta estratégia você poderia seriamente derrotar alguém mais forte do que você, como? Mas antes que eu pudesse terminar a frase. As 27 das 36 esferas Ki que conseguiram cercá-lo explodiram ao mesmo tempo de uma maneira terrível. No entanto, Beerus que reapareceu logo atrás de Broz, sussurrou ao seu ouvido. No entanto, a diferença entre nós é grande demais para trabalhar contra mim. O primeiro minuto já passou. Agora eu vou bloquear algumas de suas carícias. Vem até mim, ele disse como ele apontou para ele para vir com o dedo. Lá vou eu, disse Broz. Broz atacou Beerus, que esperou por ele sem se mover no mínimo. Quando ele atingiu a mesma distância que Beerus, começou a chover uma tempestade de golpes. Ki Beerus casualmente parou com seu dedinho, sem se mover ou recuar. Broz estava usando praticamente toda a sua aura em seus punhos, pernas e até mesmo sua cauda, concentrando 100% de seu nem, e Ki no exato momento em que ele atacou, criando um golpe mais forte do que o normal. Beerus e Vis ficaram surpresos de novo. Ele está batendo mais forte do que qualquer um do seu nível seria. E ele também está batendo mais forte cada vez. Não só aprender a se mover melhor enquanto luta, também aprender a atacar melhor, mais precisamente, com mais velocidade e mais poder. Era como se o hamster pouco do início estava lentamente se tornando um rato grande com garras mais afiadas e presas. Broz, que tinha calculado que ele tinha praticamente terminado o segundo minuto, preparado para lançar seu último ataque, o Dual Rasen Omega Blaster. Broz usando o conceito de Rasengan de Naruto, que, embora fosse extremamente repetitivo em Naruto, ele achou um conceito prático e fascinante. Ele criou duas esferas, uma em cada mão. Dois Ki Verde Rasengan misturado com Nen. E ele jogou para Beerus, causando uma grande explosão e destruição. Do qual Beerus saiu completamente leso mais uma vez. Que técnica interessante! Você conseguiu moldar seu Ki, e outro tipo de energia de uma forma muito curiosa. Muitos ataques com mais que não poderia ter rivalizado com o seu ataque. Eu não sabia que os Saiyajins tinham técnicas tão avançadas como esta. É sua invenção? Beerus perguntou solenemente. Isso mesmo senhor, eu inventei há algumas semanas. Broz respondeu enquanto pegava o fôlego. Você é uma criança inteligente, não há dúvida. Nós já verificamos como você se move e como você ataca. Vamos ver como você se defende, disse Beerus enquanto carregava o dedo. Espero não morrer. Broz neste último minuto, usaria toda a sua energia para aumentar sua defesa e velocidade. Então ele usou praticamente toda a sua aura em seu Kim para mitigar ataques Beerus qualquer que seja a direção. E o esperado, a sua começou. Beerus começou a atacar com os dedos de todas as direções em grande velocidade. Embora nenhum dos ataques de Beerus tenha sido mortal, e devidamente correspondido ao nível de poder de Broz, cada um desses dedos foi suficiente para derrubá-lo. À medida que a batida continuava, Broz foi capaz de se acostumar com o ritmo dos golpes de Beerus, ficando em sua guarda algumas vezes e protegendo-se. Mas uma vez que Broz conseguiu se proteger, Beerus novamente aumentou a taxa de seus ataques, tornando-os mais rápidos e poderosos. O normal seria que, ao receber todos esses golpes, Broz estava mais cansado, mais fraco e com menos energia, já que havia uma relação direta entre danos sofridos e perda de energia. No entanto, diante deles algo incomum estava acontecendo. Algo muito mais incomum do que sua grande capacidade de aprendizado e olha estranho. Suas feridas cicatrizaram rapidamente e quando ele se curou. Ei, ei, sério? Que tipo de criatura você é um monstrinho? Beerus disse com espanto pela primeira vez durante a luta. Vis que estava assistindo a luta placidamente enquanto comia um lanche que ele havia preparado, disse. Ouvi dizer que os Saiyajins têm uma grande velocidade de recuperação. E que uma vez que eles se recuperaram de uma batalha seu corpo se adapta às feridas sofridas para torná-lo mais forte. E quanto mais forte a ferida, maior o poder que eles têm. Mas eu nunca tinha ouvido falar de um se recuperando tão rapidamente e com tal poder. Sim, sim, continua como este deus da destruição. Dê-me mais poder. Mostre-me mais. Browse continuou a se defender o melhor que pôde, e Beerus, fascinado pelo quão forte Browse poderia se tornar, e quanto tempo ele poderia segurar. Ele começou a aumentar a intensidade de seus golpes. Browse chegou a um ponto que mal podia se mover devido ao avalanche de golpes que vieram. Beerus estava muito animado, e apesar da intensidade dos golpes estava dentro do tolerável, o número de golpes tornou-se imenso. Tão pobre que Browse não teve tempo de se recuperar minimamente dos últimos 100 golpes, quando ele bateu os 300. Browse realmente acreditava que ele iria morrer. Se não fosse pela intervenção de Vis, ele certamente estaria morto. Senhor Beerus, acho que o minuto passou. Que tal terminarmos a luta? Vis disse que quando ele parou com sua bengala os golpes de Beerus que foram apontados para Browse, que caiu para trás no chão. Beerus surpreso disse, Ê, já passou um minuto? Acho que o tempo passa rápido quando você se diverte. Ha ha! Você ainda está vivo um pouco? Ele disse quando olhou para Browse, morrendo no chão. Eu acho. Eu acho. Sim, tem sido incrível, senhor Beerus. Muito obrigado. Disse Browse tentando recuperar sua respiração e a mobilidade do corpo. Oh! Beerus! No estado que você o deixou eu duvido que ele possa preparar a comida que ele nos prometeu, disse Vis melodramaticamente. Enquanto Beerus parecia um pouco envergonhado e irritado com suas próprias ações e consequências. Mas Browse, que estava lentamente se recuperando de seus ferimentos e recuperando sua energia, disse quando começou a levitar, Não se preocupe. Uma promessa é uma promessa. Então eu preparo a comida. Na verdade eu já estou preparando com telecinese, me acompanhar até minha casa. Ah, dói. Beerus com um sorriso, aproximou-se de Browse e perguntou-lhe, Você ainda está muito fraco até para me bater ou receber meus ataques. Mesmo quando estou me suprimindo muito. Mas, você fez bem, apesar de que. Diga-me, pequeninho, qual é o seu nome? Meu nome é Browse, senhor Beerus, respondeu Browse suspenso no ar com a ajuda de Beerus. Browse, eu me lembrarei desse nome. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima.